Olá, pessoal! Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora eu vou apresentar a aula 4.3 da segunda parte da unidade 4 sobre geometria molecular. E agora eu vou abordar levemente, assim por alto, a teoria da ligação de valência. Então, eu vou gastar duas aulas para isso, a aula 4.3 e a aula 4.4. Então, vamos começar. Primeira coisa sobre a teoria da ligação de valência. Ela foi uma teoria mecânico-quântica que considera que os elétrons dos diferentes átomos que participam de uma ligação química, eles são descritos por funções de onda. E essas funções de onda, se nós fizermos o quadrado delas, a grosso modo, nós vamos obter um orbital atômico. Uma região do espaço onde é mais provável encontrar um elétron. Nós já vimos isso na unidade de conceitos básicos, quando nós falamos de números quânticos. O N, o L, o ML e o MS. Os quatro números quânticos. O principal, o secundário, o número quântico magnético e o de spin. E esses orbitais atômicos, que a gente viu lá e vai ver de novo aqui, quando eles se combinam, as suas funções de onda, são funções matemáticas, nós fazemos uma operação da álgebra linear chamada combinação linear. E aí, eles formam novas funções de onda, que são os orbitais moleculares híbridos. Eles são híbridos por quê? Porque eles têm características dos orbitais que os formaram. Eles guardam características dos orbitais pais. É um método matemático bastante complexo. Nós não vamos ver a parte matemática aqui. Mas é interessante dizer que a combinação linear de orbitais atômicos permite prever coisas que são observadas experimentalmente, como comprimentos de onda e ângulos de ligação. Então, vamos explicar a molécula mais simples, a molécula de hidrogênio, H₂. Quando dois átomos de hidrogênio se aproximam, seus orbitais atômicos, que são orbitais 1s, com elétrons com spins antiparalelos, um sentido horário e outro sentido anti-horário, eles vão se combinar e formar um novo orbital, um orbital molecular híbrido. Esse tipo de combinação resulta em um orbital molecular híbrido que nós chamamos do tipo σ. O que acontece aqui nesse novo orbital que é formado? Vamos olhar aqui. Aqui estão os átomos separados. Eles começam a se aproximar. E aí, o núcleo de um sente a eletrosfera do outro e atrai o outro átomo, porque ele quer atrair as cargas negativas do outro átomo. E o núcleo desse outro átomo sente a presença dos elétrons da eletrosfera do outro átomo e atrai ele para si. Eles se atraem mutuamente. E isso faz com que, à medida que os dois núcleos se aproximam, a energia do sistema vá diminuindo até que eles cheguem em uma energia mínima. Essa energia mínima é chamada energia de ligação. Aliás, a distância mínima com a energia mínima é chamada de... Essa distância é chamada de comprimento de ligação. Estou meio atrapalhado aqui. Se eles se aproximarem mais, essa energia vai subir, subir, subir exponencialmente e vai tender ao infinito. Ou seja, os núcleos não podem se sobrepor, mas as camadas são suficientemente macias a ponto de poderem se interpenetrar. Seguindo, se nós olharmos isso do ponto de vista radial, as duas funções de onda dos átomos separados possuem máximos a uma distância grande entre os dois núcleos. À medida que eles se aproximam, esses máximos ficam mais próximos um do outro e o que antes, entre os núcleos, tinha uma densidade eletrônica mínima, agora nós temos uma densidade eletrônica muito alta, sendo que ela é maior perto dos núcleos, mas ela não é tão pequena agora entre os núcleos. Ou seja, aqui houve a formação de uma ligação química. Existem dois tipos possíveis de combinações de orbitais. Existem mais, mas vamos falar apenas de dois. As combinações σ e as combinações π. As combinações σ já vimos no caso da molécula de hidrogênio. Dois orbitais do tipo S se interprenetram e eles só podem dar origem a uma ligação, a um orbital atômico híbrido do tipo σ. Mas no caso de uma molécula como o floreto de hidrogênio, HF, o hidrogênio só possui o orbital S, mas o floreto possui um orbital P que está com o elétron desemparelhado. Então, vamos supor aqui que é o orbital P do eixo z e ele vai se aproximar frontalmente do orbital 1s do hidrogênio. Haverá sobreposição do orbital e aqui será feita uma ligação do tipo σ. Os orbitais do tipo P, mas que não estão alinhados com o orbital S, são o 2Px e o 2Py. Aliás, 2Pz, desculpa. 2Px e 2Py, ok. Eles seguirão orbitais puros. Outro tipo de sobreposição do tipo π é na molécula de flúor, F2. Dois orbitais Pz se interpenetrarão frontalmente formando uma outra ligação σ do tipo PP. Aqui é uma ligação de σ do tipo S e P. Aqui é uma ligação σ do tipo PP. Bom, então aqui temos resumido três possibilidades. As moléculas. A molécula de H, que os dois orbitais S formam o orbital σs por sobreposição frontal. O orbital S do hidrogênio e o orbital 2Pz do flúor se interpenetram frontalmente, dando origem a um σsp. E os dois orbitais Pz do flúor se interpenetram frontalmente, formando σpp. A ligação do tipo σpp. A molécula de nitrogênio é uma molécula que possui três orbitais P desemparelhados, três orbitais semi-preenchidos. Então, o que vai acontecer aqui? Os dois orbitais Pz vão poder se interpenetrar frontalmente. Está aqui no lado esquerdo da figura. Pz se interpenetram frontalmente, formam uma ligação do tígmo σpp. E formam uma ligação σ, que é forte. Os dois orbitais Px, que aqui estão representados na vertical, também se interpenetram, mas a interpenetração aqui é lateral. E o tipo de nuvem eletrônica que vai se formar é um orbital atômico híbrido do tipo π, πpp. E, da mesma forma, saindo e entrando para fora do plano aqui da tela, temos os orbitais Py, que também vão se interpenetrar lateralmente, dando origem a outra ligação π, π. Então, o nitrogênio faz três ligações, uma σ forte e duas π mais fracas. Vemos isso claramente aqui, nessa outra ilustração, em que as nuvens que ficam acima e abaixo do plano, acima e abaixo, e à frente e atrás do plano, são as ligações do tipo π. E a ligação σ está lá dentro, escondida, formada pelos dois orbitais Pz. Na prática, o nitrogênio forma uma molécula com uma espécie de um cilindro eletrônico, e por isso o nitrogênio tem tanta resistência à reação química, porque as ligações químicas dele não são facilmente acessíveis, não são fáceis de quebrar. Você quebra uma ligação π facilmente, mas você não quebra uma ligação σ facilmente. Então, o nitrogênio é muito pouco reativo. Na próxima aula, então, nós falaremos sobre moléculas com mais de dois centros atômicos, moléculas multicêntricas. Eu agradeço a atenção de todos, até a próxima aula.